Fala galera, beleza? Vamos começar aqui mais uma videoaula de química e na videoaula que vamos resolver agora nós temos um exercício bem interessante falando de fórmula percentual. Então vamos lá, temos aí 3,6 gramas de um composto, esse composto a gente não sabe qual é, observem bem isso, a gente não tem a sua fórmula molecular. 3,6 gramas de um composto encerram em 1,44 gramas de carbono, 0,24 gramas de hidrogênio e 1,92 gramas de oxigênio. Qual é a composição, está meio fora de medida aqui, qual é a composição centesimal ou fórmula percentual desse composto? Então é bem simples, essa daqui é a massa total do nosso composto. E aí ele foi falando os átomos que estão dentro desse composto, carbono, hidrogênio e oxigênio. E ele quer saber quantos por cento de cada um deles nós temos dentro do nosso composto, só que apresentado como fórmula percentual. O que é fórmula percentual? Por exemplo, a gente tem uma que a gente chama de fórmula molecular, sei lá, você coloca H2O. Aí, o que seria uma fórmula percentual? Você colocar a porcentagem que você tem aqui embaixo de hidrogênio nessa molécula, e na frente do oxigênio você coloca a porcentagem do oxigênio. Ou seja, você não vai colocar esses valores aqui, esses índices 2 e 1, que é o que a gente normalmente coloca no H2O. Esse 1 aqui a gente não coloca muito, porque quando é 1 a gente não coloca nada. Mas esses valores aqui é a quantidade de vezes com que cada átomo aparece. Já aqui, no percentual, a gente coloca a porcentagem em massa que esse certo átomo tem no composto, no total, dentro do composto. Beleza? Então, basicamente, é isso que a gente precisa calcular aqui. A porcentagem em massa de todos os átomos que estão dentro desse composto, para que a gente consiga montar uma fórmula percentual. Então, vamos lá. Eu tenho, então, 3,6 gramas, ou 3,60 gramas, que é a massa total do composto. A massa total do que a gente vai falar que é do composto, é como se ela fosse 100% da massa. Mas dentro do composto a gente tem alguns tipos de átomos. A gente sabe que a gente tem carbono, a gente tem hidrogênio e a gente tem oxigênio. Eu só ainda não sei a quantidade de cada um deles, nem a porcentagem de cada um deles. Então, a gente vai escolher um desses. Eu vou pegar na ordem mesmo. O carbono aqui vem primeiro. Então, eu quero saber qual a porcentagem de carbono, então, eu vou colocar aqui, de carbono, que a gente tem dentro do nosso composto. Então, o carbono vai ser o primeiro. Qual que é a massa de carbono? É 1,44 gramas, não é? Então, a gente vai fazer essa regrinha de 3 aqui, x%. 3,6 gramas, que é o total, é 100%. 1,44 gramas, que é a massa do carbono, vai ser x%. A gente não sabe. A gente vai fazer uma regra de 3, que é a multiplicação cruzada. 1,44 vezes 100 é igual a 144. Essa vírgula aqui vai dar uma, duas casas para cá. E o que vai acontecer? A gente vai ter 3,6 vezes x, que é igual a 144. Para deixar o x isolado, o 3,6 vai passar para o outro lado da nossa equaçãozinha, dividindo pelo 144. Então, vai ficar 144 dividindo por 3,6. x é igual a 144 dividido por 3,6 é 40. Então, a gente vai ter 40% de carbono no nosso composto, de carbono dentro do composto. Bom, a gente já fez o teste para o carbono, já achamos a porcentagem. Agora, a gente vai procurar a porcentagem que a gente tem de hidrogênio dentro do nosso composto. Observe que aqui, ó, 0,24 gramas apenas, né? Mas é até esperado, porque o hidrogênio tem uma massa bem pequena, né? Então, não vai contribuir muito com a massa do composto. Bom, de novo, né? A gente vai ter... Só apagar isso daqui. Carbono. Isso daqui vai ser a nossa molécula, né? Só que a gente precisa ainda das composições porcentuais, das porcentagens. Agora, a gente vai fazer para o hidrogênio, né? A mesma coisa. Até agora, você pode até pausar o vídeo e tentar fazer para o hidrogênio e para o oxigênio a mesma coisa, tá, pessoal? Ó, depois o terceiro vai ser o oxigênio. Vai ser o mesmo cálculo que a gente fez para o carbono. No caso do hidrogênio, a massa total do composto continua sendo 3,6 gramas, tá? Só que agora isso é em 100%, né? 3,6 gramas é 100% da massa do composto. Qual é a massa com que o hidrogênio vai contribuir aí dentro do composto? Uma massa de 0,24 gramas. Está ali no exercício. A gente só copia aqui embaixo. 0,24 gramas. Isso daqui vai ser quantos por cento da massa do composto? É a grinha de 3 de novo. Então, x multiplica pelo 3,6 vai dar 3,6x. O 0,24 vai multiplicar pelo 100 vai dar 24. Agora, x vai ficar aqui isolado e o 3,6 vai passar dividindo porque ele está multiplicando pela incógnita, né? No caso, é x. Então, vai ficar 24 dividido por 3,6. x é igual a 24 dividido por 3,6. 6,66. Então, vai lá. 6,6666 e vai se repetir, tá? Isso daqui é o quê? É a porcentagem de hidrogênio que a gente tem dentro do nosso composto. Agora, a gente vai para o caso do oxigênio. Observem que aqui, se você somar a porcentagem de hidrogênio com a porcentagem de carbono, esse valor aqui, 100 menos esse valor vai ser a porcentagem de oxigênio, tá? Tem que ser. Por quê, professor? Porque se você somar as porcentagens dos três, tem que dar 100%. Então, se você pegar 100% menos os dois valores, você já acha do oxigênio. Mas eu vou fazer ela passo a passo, tá? Então, é o seguinte. 3,6 gramas é 100%. 100%. Agora, o oxigênio contribuiu com 1,92 gramas dentro desse composto, certo? 1,92 gramas. Isso daqui é quantos porcento? Agora, a regrinha de 3 de novo. 3,6x é igual a 1,92 vezes 100 dá 192. O x vai ficar isolado, o 3,6 vai passar lá embaixo dividindo. Vai ficar 1,92 dividido por 3,6. 1,92 dividido por 3,6, a gente vai chegar em 53,33333 e daí por diante. Então, x é igual a 53,333, e aí é uma dízima periódica. Porcento de oxigênio, beleza? É isso que a gente vai ter no nosso composto. Aí vocês perguntam, mas espera aí. Tá, tá, até aí beleza. A gente achou as porcentagens. E como que a gente vai montar a nossa molécula? Aí é bem simples. A gente vai fazer como se a gente estivesse fazendo uma fórmula molecular. Ou seja, a gente vai colocar carbono, por exemplo. Foi o primeiro ali que a gente calculou, né? Não é 40%? Aqui embaixo você vai colocar 40%. Hidrogênio, vai colocar aqui H e 6,66%. Oxigênio, ó, aí você vai colocar 53,33%. Basicamente é isso. Isso daqui é o que a gente chama de fórmula centesimal ou fórmula porcentual, tá? Percentual. Então, essa daqui é a nossa fórmula percentual. Belezinha? Percentual. Bom, pessoal. Então, nessa videoaula é basicamente isso. É a resolução desse exercício de química. Um exercício que eu particularmente acho bem interessante. que é fazer a fórmula percentual a partir das massas de cada um dos átomos que estão dentro de um determinado composto, beleza? Se você gostou dessa videoaula, deixe um gostei, deixe um like nesse vídeo. Porque isso ajuda na divulgação do vídeo e ajuda também na divulgação do canal. Se você gostou muito dessa videoaula e ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aqui no Estuda Mais no YouTube, pois assim você poderá receber nossos novos conteúdos, nossas novas videoaulas. E é isso daí, pessoal. A gente se encontra numa próxima videoaula, resolvendo mais alguns exercícios de química, física ou de matemática também.